Eita Deus poderoso, e Deus faz mais do que o que a gente pede, pensa e imagina né? Pai eu peço a tua benção, a tua recompensa, o teu multiplicar, na vida meu Deus dos dizimistas E ofertantes desta obra, abençoa todos em nome de Jesus, abençoa os que tem votos e propósitos com esta obra E todos que desejam ajudá-la, e eu agradeço em nome de Jesus, amém Obrigado irmã netinha, eu digo que Deus faz mais do que o que a gente pensa e imagina Porque ontem, o meu filho voltou para Jesus, mas meu neto aceitou Jesus Quer dizer, eu não esperava meu neto, eu oro por toda a minha descendência Mas Deus disse, olha, eu vou dar esse aqui de brinde para você, vou mandar Vou dar esse aqui de brinde para você né? A palavra de Deus se cumpre irmãos E nós vamos fazer uma leitura na palavra santa Em 2 Samuel capítulo 5 Eu amo essa palavra irmãos Estamos começando hoje, a campanha é só vitória O culto, o pocinho de Jacó hoje está batendo todos os recordes de audiência Pessoas do mundo inteiro estão acompanhando como nunca houve Um pocinho de Jacó com tanta gente acompanhando né? Glória a Deus Nós estamos aqui só no Youtube com 1.700 pessoas em tempo real Nunca nós chegamos a essa marca né? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus É, nós vamos ler aqui A partir do versículo 17 2 Samuel capítulo 5 a partir do 17 Vou ser breve porque tem gente que ainda vai trabalhar hoje A palavra de Deus diz assim É 2 Samuel capítulo 5 a partir do versículo 17 Ouvindo pois os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel Todos os filisteus Irmãos, foram todos Subiram em busca de Davi O que ouvindo Davi desceu a fortaleza A palavra está dizendo aqui que os filisteus se levantaram contra Davi E ele buscou refúgio na fortaleza No palácio O medo dos filisteus eram todos Aí a palavra diz E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos refaíns E Davi consultou o Senhor dizendo Subirei contra os filisteus O Senhor vai me entregar nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi Sobe Porque certamente Entregarei os filisteus nas tuas mãos Irmãos, entenda que esse exército filisteu Era um exército terrível Exército de gigantes E Davi estava acabando de assumir o reinado de Israel E foram buscar Davi Porque Israel estava muito fraco Nessa época Davi reinava só em Hebron E foram chamar ele para reinar sobre todo Israel E foram atrás de Davi Porque eles não davam conta de combater os inimigos de Israel Então Davi tinha um exército não preparado Para enfrentar esses guerreiros filisteus Mas ele consultou a Deus e perguntou O Senhor vai me dar vitória? E eu disse certamente que sim Aí a palavra diz no 20 Então veio Davi a Baal, Perazim Feriu-os ali Davi E disse Rompeu o Senhor Os meus inimigos diante de mim Como quem rompe águas Você veja que ele está dando crédito ao Senhor Deus rompeu Com tanta facilidade derrotou eles Como água Por isso chamou o nome daquele lugar Baal, Perazim E deixaram ali os seus ídolos E Davi e os seus homens os tomaram E os filisteus tornaram a subir E se estenderam pelo vale dos refaíns Veja que eles se agruparam de novo E vieram de novo Aqui tem alguém que já enfrentou um problema E disse assim Eu pensei que estava resolvido Mas voltou de novo Já Quem já passou por isso Diga assim Eu Estou praticamente todo mundo Eu também já Mas eu achei que isso já estava resolvido E tem vezes que volta pior Esse problema pode ser uma enfermidade Pode ser um problema familiar Pode ser um problema financeiro Não tem aquela conta que você paga E ela parece uma conta imortal Quando você menos pensa que está paga A bicha ressuscita Meu Deus Eu vi gente rindo aqui Versículo 23 E Davi consultou o Senhor Qual disse Não subirás Mas rodeia por detrás deles E virás a eles Por de frente das amoreiras Olha Deus dando a estratégia E há de ser que ouvindo tu Um estrondo de marcha Pelas copas das amoreiras Então te apressarás Porque o Senhor saiu Então diante de ti E aferiu o arraial dos filisteus Deus disse Eu já vou na frente Já vou matando logo esses cabos Logo Davi Quando tu chegar lá Já tem um bocado derrubado E fez Davi assim Como o Senhor lhe tinha ordenado E feriu os filisteus Desde Jeba Até chegar a Jezé Irmãos Essa palavra é para dizer para você Que está entrando nessa campanha Que as lutas Elas podem ser muitas Mas Deus te dá vitória Sobre todas elas A palavra de Deus diz Que o crente vive De glória em glória De fé em fé De glória em glória De fé em fé Porque ele acredita na vitória E dá glória Porque glorifica a Deus Pela vitória A gente não vai esquecer isso Dessa campanha Essa campanha Que terminou sexta-feira Nós tivemos testemunhos Tremendos Ainda hoje A irmã contou um aqui Do ato profético Tivemos testemunho Que nós rodamos hoje E vamos continuar rodando Viu Carina Vamos continuar rodando Por esses dias fora Que está chegando Testemunho toda hora Das vitórias Que Deus deu E a campanha Começou hoje E ontem Deus já me deu a vitória Da volta do meu filho Para Jesus Que era uma insistência minha Que pense no menino bruto Jossa Neto Dizia para mim Assim amor Chiquinha Mais bruto que você Quando não tinha Jesus Eu digo É verdade Mas deixa eu dizer Uma coisa para você Deus amansa bruto Amansa Ele bota um cabrestim Santo nele E ele só faz O que Deus quer Eu era bruto Olha eu aqui Com cabrestim de Jeová No queixo Deus amansa bruto Olha o de Carina Carina contando aqui Né O irmão Alex Marinho de Carina Quando chegava na igreja Eu bati os olhos E já tinha ido embora O rapaz Ele tem medo de igreja Não era medo não Ele tinha era pavor Só que hoje Ele é presbítero da igreja Então hoje Nós estamos lançando A campanha É só vitória Para você tomar posse E saber que você Vai ter muitas Vitórias Deus vai te dar Muitas vitórias Recebe essa palavra Eu estou vendo aqui A quantidade de gente Que está nos acompanhando Em outros estados Em outros países Porque estão acreditando Porque tem visto A mão de Deus Trabalhar neste lugar A mão de Deus Trabalhar aqui Porque aqui A gente só glorifica A Deus irmãos Aqui ninguém dá glória O homem não Aqui a gente Conta testemunhos reais Histórias vividas Vitórias alcançadas Bençãos de Deus Para a vida do povo Deus é poderoso Deus é maravilhoso Sabe o que é que você faz? É entrega para Deus Meu filho Eu entreguei para Deus Um dia eu cheguei para ele Falei Chiquinho Presta atenção Estou orando por você Tá pai? Amém Eu digo Mas não é para você ganhar dinheiro Não E é para quê? Porque ele é joaileiro Trabalha fazendo joia Estou orando para você Entregando você a Deus E estou dizendo assim Deus Meus filhos são teus Porque eu não dou conta De cuidar nem de mim Imagine deles Onde houver uma gota Do meu sangue Deus vá buscar Porque é tua Agora traga de qualquer jeito Nem que seja só os pedaços Ele disse Eu não acredito O senhor falou isso para Deus Não Ele mostrou que ele tinha temor E eu falei Mas ao mesmo tempo Que eu orava assim Eu orava também pedindo Uma mulher de Deus Na vida dele E Deus colocou A Candice na vida dele A primeira namorada dele E eles estão vivendo Um grande amor E ela é uma mulher crente E ela fez ele fazer coisa Que eu achava Que era impossível Que era ele gostar de ler Hoje ele está Leitou todo irmãos Lendo a Bíblia Lendo livros evangélicos Dá uma benção Sabe por quê? Deus faz assim Ele pega Dobra Quebra Bota debaixo dos pés dele E diz Fica aí Você só vai sair daí Quando eu ordenar Você vai fazer Tudo que eu mandar Porque tem momentos Que Deus trabalha No constrangimento Por amor Meu filho Deus trabalhou por amor Deus não precisou Pegar ele E machucar não Eu acho que era ele Eu estou achando Que ele vivia Pedindo misericórdia a Deus Quando ele viu A minha oração Ele ficou com medo E Deus trouxe ele Por amor Abençoou ele Tremendamente Na lojinha dele Na família dele Com essa mulher Na vida dele Trouxe ele Constrangido Por amor Ontem quando ele subiu Aqui do púlpito Ele chegou pra mim E disse Eu não tinha mais pra onde ir Não Eu tinha que Me entregar pra Jesus Eu disse Cumprimento sabe de quê? Do Salmo 139 Quando Deus diz assim Eu te cerco em volta Deus está dizendo assim Olha Eu fecho todas as brechas Porque desse ciclo aqui Que eu criei pra você Você não sai mais Não sai mais Então hoje eu quero Que os que vieram aqui Os que nos acompanham Pela internet Receba essa palavra Do seu coração Eu contei a palavra De Davi Tendo vitória Duas vitórias grandes Dirigido por Deus E louvando a Deus Ah pois prepare Pra adorar a Deus Porque está se abrindo Hoje na sua vida Uma grande porta Uma grande porta E ela não é aberta Pelo homem não Ela é aberta por Deus E a porta que Deus abre E ninguém fecha Não tem quem feche A porta que Ele está abrindo Pode ter inveja Pode orar ao contrário Pode morrer Pode escamutear Pode fazer o que quiser Mas a porta está sendo aberta E ninguém fecha Ninguém tem um poder Pra fechar a porta Que Deus está abrindo A igreja recebe isso Depois vamos ficar de pé Pra gente orar Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Nós iniciamos esta campanha Hoje Deus Amparado pela tua palavra Porque a tua palavra Diz que tu és Um Deus vencedor Que o Senhor nunca empata Nem perde Só ganha Por isso que a campanha Vamos ter Deus O triplo dos testemunhos Que nós tivemos Que nós tivemos Na campanha passada Vai ser tanta história De vitória Tantas bênçãos Alcançadas Tantas vidas salvas Tanta libertação Eu sei de curas maravilhosas Que o Senhor Amendo pelo sangue Irmãs Para entrar nesta campanha E também receber vitória Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.